Depois de atingir os menores índices de criminalidade da década no ano passado, o Rio Grande do Sul continua reduzindo os números. No primeiro semestre de 2020, o índice de homicídios teve queda de 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 901 vítimas, enquanto nos primeiros seis meses de 2019 foram 987. São dois anos consecutivos registrando menos de mil assassinatos neste período, o que não ocorria desde 2011. Nós temos o acompanhamento diário da questão dos homicídios. Então, no início do mês de maio, por exemplo, quando nós verificamos nesse acompanhamento diário de que havia uma disputa, começando a se acirrar uma disputa entre organizações criminosas em Porto Alegre, se reuniu a Polícia Civil, a Brigada Militar, suas áreas de inteligência e, a partir dali, planejaram ações integradas, conjuntas, desde dentro do sistema penitenciário até a área externa. E nós tivemos, então, esses resultados que estamos colhendo aí agora. Então, o trabalho de inteligência, o monitoramento, o foco na territorialidade, trabalhando sempre, medindo como estão as coisas. Analisando apenas o mês de junho, houve uma queda de 21,9% no número de homicídios em relação ao mesmo mês no ano passado. Foram 125 vítimas em 2020, contra 160 em 2019. Os crimes patrimoniais tiveram baixas expressivas. O roubo de veículos teve retração de 19,8% no acumulado do primeiro semestre em relação ao ano passado. São 1.195 casos a menos. No comparativo do mês, o resultado foi recorde. O número de veículos roubados em junho caiu de 864 no ano passado para 663 neste ano, que é o menor total para este período desde o início da série histórica no Estado, em 2002. A ação das forças de segurança, somadas à menor circulação de pessoas em função do distanciamento social, fez os ataques a banco e no transporte coletivo caírem pela metade no semestre. Foram 30 casos a menos de roubos e furtos a banco e 642 delitos a menos no transporte coletivo. Tem a ver também com o distanciamento social, tem a ver sim com a pandemia. Mas é importante dizer, tem essa influência, nós reconhecemos essa influência, mas desde o ano passado, antes da pandemia, nós já vimos nesse patamar de redução a cada mês nos crimes patrimoniais também. O crime de feminicídio em junho registrou um caso a menos do que no ano passado. Foram 8 este ano e 9 em 2019. É o segundo mês em que há melhora do indicador, mas no acumulado do semestre o número aumentou em 24%. Foram 51 vítimas neste ano e 41 no ano passado. Nós vamos aos poucos buscando essa diferença e não tenho dúvida que com o trabalho integrado das nossas forças de segurança, Polícia Civil, Brigada, Bombeiros Militar, SUSEP, IGP, DETRAN, as guardas municipais, os municípios são importantes. Os próprios atores do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário, a própria OAB, Defensoria Pública, com o trabalho de todos, nós vamos também conseguir chegar até o final deste ano com o indicador de feminicídio reduzido. Legenda Adriana Zanotto